Tô me lembrando aqui de outra cantiga de Rê Sebastião Rê, Rê, Rê Sebastião, quem desencanta o lençol vai abaixo, maranhão Rê, Rê, Rê Sebastião, Rê, Rê, Rê Sebastião Quem desencanta o lençol vai abaixo, maranhão Quem desencanta o lençol vai abaixo, maranhão Rê, 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 Rê Sebastião, quem desencanta o lençol vai abaixo, maranhão Quem desencanta o lençol vai abaixo, maranhão Assim os pajés dizem, as pessoas que conhecem, dizem que o homem que desencantar é Rê Sebastião Aqui o maranhão, o São Luís vai em fundo e o lençol fica sendo a cidade O que é que o homem que desencanta o lençol vai abaixo, maranhão O vencedor é mal criado, ele é de Rê Sebastião O vencedor é mal criado, ele é de Rê Sebastião O vencedor, ele se transformou num touro porque ele tinha duas filhas que tenham Aí ele se transformou num touro para ele escolher o homem se tinha coragem para ferir ele Para ele poder desencantar e oferecer a filha dele para ir em casamento para a pessoa que desencantasse ele, que oferecer ele, sem graça Porque a filha dele é Rosalina e do Celina O rei tem um cantinho Chegou do neve o Celina, o fadeira de tambor É de tambor, é de tambor Chegou do neve o Celina, o fadeira de tambor É de tambor, é de tambor E tem um cantinho igual dela Eu dizia, dizia para minha mãe Ah, se um dia diz que Rê Sebastião existe aqui, mas se ele parecesse para mim, eu tinha coragem de desencantar ele Porque eu sabia que ele vinha num touro bravo, mas ele não me feria, ele não me matava e eu fazia Ah meu filho, se Rê Sebastião parecesse para ti, eu morria de medo Na praia de lençóis um touro negro apareceu Ele é Sebastião e bem-vindado por você Na praia de lençóis um touro negro apareceu Ele é Sebastião e bem-vindado por você Na praia de lençóis um touro negro apareceu Ele ainda é vivo, né, porque também é o post-tempo Velho assim, eu acho que ele já é falecido Porque olha os tempos que eu me entendi com essa história, né E ninguém viu mais ele, né O que é que as ondas encontram e nunca se vê surgindo Este som de um mar praia, onde é que está existindo Ilha próxima e remota, que nos ouvidos persiste, pra vista não existe Ele é Sebastião e bem-vindado por você Ele é Sebastião e bem-vindado por você Ele é Sebastião e bem-vindado por você Ei, 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 Ei Ei, 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 Ei Vem, 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 vem